Vamos para o lote número 232, nós temos uma Toyota Hilux, cabine dupla 4x4, ano 2011, modelo 2011. Tem oferta no voo de 62 mil, o incremento mínimo é de mil reais. Tem agora 63, 64, 64 mil, quanto mais eu tenho 64 mil, 64 mil eu tenho 65, 65 mil, quanto mais eu tenho 65 mil. É Toyota Hilux, cabine dupla 4x4, ano 2011, modelo 2011, 65 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado na venda. 65 mil, senhores, eu tenho, já posso vender, 65 mil, uma, 65 mil, senhores, eu tenho, vou vender, 65 mil, duas, 65 mil, senhores, alguém mais, 66, 66 mil, quanto mais eu tenho 66 mil, 66 mil, senhores, eu tenho, é Toyota Hilux, era 2011, modelo 2011, 66 mil, uma, 66 mil, senhores, eu tenho, vou vender, 66 mil, duas, 66 mil, senhores, alguém mais, 66 mil. Vamos para o lote número 233, nós temos uma BMW 320 Active Flex, era 2015, modelo 2016, tem oferta no voo de 63 mil, o incremento mínimo é de mil reais para esse lote, 63 mil, 63 mil, senhores, eu tenho, é BMW 320 Active Flex, era 2015, modelo 2016, 63 mil, senhores, eu tenho, eu preciso vir um pouquinho mais, 63 mil, eu vou pegar uma oferta condicional, senhores, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional de 63 mil, é BMW 320 Active Flex, era 2015, modelo 2016, eu tenho agora 64 mil, 64 mil, quanto mais eu tenho, 64 mil, senhores, eu tenho, eu preciso vir um pouquinho mais, 64 mil, senhores, eu tenho, vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, pegando oferta condicional de 64 mil, BMW 320 Active Flex, era 2015, modelo 2016, 64 mil, senhores, eu tenho, eu preciso vir um pouquinho mais, vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? última oportunidade sobre R$ 64.000 condicional alguém mais? pode encerrar, pegando oferta condicional de R$ 64.000 voltar para a sequência, lote número 234 nós temos o Chevrolet Prisma Joy era em 2016, mudou em 2017 tem oferta no valor de R$ 17.900 R$ 17.900 e quanto mais ele tem R$ 17.900 R$ 17.900 tem agora R$ 18.400 R$ 18.400 e quanto mais ele tem R$ 18.400 é Chevrolet Prisma era em 2016, mudou em 2017 R$ 18.400, senhores, eu tenho nesse possível e um pouco mais R$ 18.400, eu vou pegar oferta condicional alguém mais tem interesse? última oportunidade, pegando oferta condicional R$ 18.400, Chevrolet Prisma era em 2016, mudou em 2017 agora R$ 18.900 R$ 18.900 e quanto mais ele tem R$ 18.900 R$ 18.900, senhores, eu tenho agora R$ 19.400 R$ 19.400 e quanto mais ele tem R$ 19.400 Chevrolet Prisma era em 2016, mudou em 2017 R$ 19.400, senhores, eu tenho não é possível ir mais R$ 19.400, eu vou pegar oferta condicional tem agora R$ 19.900 R$ 19.900, senhores, eu tenho eu vou pegar oferta condicional alguém mais tem interesse? R$ 20.400 R$ 20.400, enquanto mais ele tem R$ 20.400 R$ 20.400, senhores, eu tenho Chevrolet Prisma pelo 2016, mudou em 2017 R$ 20.400, alguém mais tem interesse? última oportunidade, R$ 20.400 condicional, alguém mais? R$ 20.900 R$ 20.900, enquanto mais ele tem R$ 20.900 R$ 20.900, senhores, eu tenho não é possível ir mais alguém mais tem interesse? última oportunidade, R$ 20.900 condicional, alguém mais? pode encerrar, pegando oferta condicional de R$ 20.900 próximo lote é o R$ 238 é o Kia Cadenza EX 3.5 V6 2011, virou 2012 eu inicio no Cadenza com R$ 25.000 R$ 25.000 Kia Cadenza EX 3.5 V6 R$ 11.12, lote 238 e eu preciso de um lance superior usar R$ 25.000, R$ 25.500 R$ 25.500, eu tenho no Cadenza eu tenho oferta para R$ 25.500 R$ 25.500, R$ 25.500 alguém mais tem interesse em fazer uma oferta superior a R$ 25.500 pelo Kia Cadenza, lote 238 R$ 26.000, eu tenho agora alguma oferta a R$ 26.000 e preciso mais R$ 26.000, R$ 26.000, R$ 26.000, R$ 26.000 alguém mais tem interesse no Cadenza? algum lance superior a R$ 26.000 pelo lote 238? R$ 26.000 condicional Passamos ao lote 247, citroen C3 tendence 1314 C3, lote 247 tenho uma oferta inicial para R$ 16.000 R$ 16.000, R$ 16.000 pelo citroen C3 2013, remédio 2014 lote 247 eu tenho uma oferta inicial de R$ 16.000 R$ 16.000, R$ 16.000, R$ 16.000 do citroen C3 Alguém tem interesse fazer um lance superior A R$ 16.000 Pelo Citroën R$ 16.500 R$ 16.500 Oferta tem acumulância Note 247 R$ 16.500 R$ 16.500 Alguém mais? R$ 16.500 Pegando lance condicional Próximo lote é extravente 3 Chevrolet Spin 1.8 LTZ Número 2013 Spin lote extra 23 Tem o inicial na Spin Vamos começar com o lance a partir de R$ 17.000 R$ 17.000 Chevrolet Spin 1.8 LTZ Anemodelo 2013 Lote extra 23 Eu tenho R$ 17.500 R$ 17.500 Pela Spin Lote extra 23 R$ 17.500 R$ 18.000 R$ 18.000 Pela Spin eu tenho R$ 18.000 R$ 18.000 R$ 18.000 R$ 18.000 R$ 18.000 Lote extra 23 Em pregram Chevrolet Spin 1.8 LTZ Anemodelo 2013 Eu tenho R$ 18.000 R$ 18.000 R$ 18.000 No online eu tenho agora R$ 18.000 R$ 18.000 Eu tenho alguma oferta e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda R$ 18.000 R$ 18.000 R$ 18.000 o lance Alguém mais? Tem 3 pela Spin R$ 18.000 R$ 18.000 R$ 18.000 eu tenho alguma oferta e vou pegar o lance Condicional Alguém mais? R$ 18.000 R$ 18.000 Condicional Próximo lote extra 24 Jeep Renegade Sport 17.18 Jeep lote extra 24 Eu tenho um inicial de R$ 40.000 R$ 40.000 R$ 40.000 Pelo Jeep Renegade Sport 2017 Pelo ano 2018 Um veículo completo com ar, vidro, direção Câmbio automático Lote extra 24 Eu tenho R$ 40.500 R$ 41.000 R$ 41.000 Pela Renegade eu tenho presencial R$ 41.000 R$ 41.000 R$ 41.000 R$ 41.000 R$ 41.000 R$ 41.000 Eu tenho R$ 42.000 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 R$ 48.000 R$ 48.000 Eu tenho uma oferta de R$ 42.500 e preciso evoluir mais para poder vender R$ 43.000 R$ 43.000 R$ 43.000 R$ 43.000 E preciso evoluir pouca coisa a mais para poder vender. 43 mil reais eu tenho como lança. Vou pegar uma oferta condicional. Alguém mais tem 3 pilote extra 24? 43 mil reais eu tenho como oferta. Alguém mais? 43 mil reais. Pode encerrar. Pode ser condicional? O senhor tem 3, 43 nesse Jeep Renegade? Preciso um pouco mais ainda. Pode ser 43 ou não? Não? Alguém tem 3, 43 mil reais pelo Renegade? Vou ficar com o lance anterior então de 42 e 500 condicional online. Na sequência eu tenho um Citroën Jump Cargo Furgão 2022, modelo 2023, lote 265. Tenho nessa Jump uma oferta para 80 mil e 600. 80 mil e 600 pelo Citroën Jump Cargo Furgão 2022, modelo 2023, lote 265. que eu tenho 80 mil e 600. 80 mil e 600. 80 mil e 600. 80 mil e 600 pela Jump eu tenho como oferta e já posso vender. 80 mil e 600. Alguém mais? 80 mil e 600 uma. 80 mil e 600 na Jump 2. 80 mil e 600. É verdade. Para o lote número 118, lote 118 nós temos um Fiat Siena Atractive, ano 2017, modelo 2017. Tem oferta no valor de 16 mil e 800. 16 mil e 800 e quanto mais eu tenho 16 mil e 800. 16 mil e 800, o senhor diz, eu tenho Fiat Siena Atractive, ano 2017, modelo 2017. 16 mil e 800, o senhor diz, eu tenho, eu preciso evoluir apenas mais uma oferta para poder vender. 16 mil e 800 é condicional, mas entrando apenas mais um lance, eu já fico autorizado a venda. 17 mil e 300, o senhor diz, eu tenho, estou autorizado a venda. 17 mil e 300, eu já posso vender. 17 mil e 300 uma. 17 mil e 300 duas. 17 mil e 300, senhores. Alguém mais? 17 mil e 300. Vendido. Vamos para o lote número 141, lote 141 nós temos um Subaru Forester, ano 2014, modelo 2015. Quanto custo para esse Subaru, senhores? Eu tenho já uma oferta no valor de 52 mil e 300. 52 mil e 300, e quanto mais, senhores, eu tenho 52 mil e 300. É Subaru Forester XT, ano 2014, modelo 2015. 52 mil e 300, senhores, eu tenho, eu preciso evoluir um pouco mais. 52 mil e 300, eu vou pegar a oferta condicional, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, pegando a oferta condicional de 52 mil e 300, Subaru Forester, ano 2014, modelo 2015, por 52 mil e 300. Condicional, senhores, alguém mais? Pode encerrar, pegando a oferta condicional de 52 mil e 300. Próximo lote extra 7, Peugeot 3008 Grif, 2014, modelo 2015, Peugeot, lote extra 7, por 22 mil reais. 22 mil, eu tenho pelo Peugeot uma oferta de 22 e 500, 22 e 500, 22 e 500, lote extra 7, é Peugeot 3008 Grif, 2014, modelo 2015, eu tenho 22 mil e 500, mas preciso evoluir mais para poder vender. 23 mil, 23 mil, 23 mil reais pelo Peugeot, eu tenho uma oferta para 23 e 500, 23 e 500, 23 mil e 500 pelo Peugeot 3008 Grif, 2014, modelo 2015, um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático, eu tenho uma oferta no Peugeot para 24, 24 mil, 24 mil reais, é um lote extra 7, empregão. Então, algum lance superior a 24 mil, 24 e 500, 24 mil e 500, no Peugeot 3008 eu tenho 24 e 500 e preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda. 24 e 500, alguém mais? 25, 25 mil, 25 mil, 25 mil reais, o lance no lote extra 7 é de 25, 25 e 500, 25 mil e 500 pelo Peugeot 3008 Grif, 2014, 15, eu tenho 25 e 500 e preciso evoluir pouca coisa a mais. Algum lance superior a 25 e 500 pelo lote extra 7? 25 e 500, 25 e 500, 25 e 500, eu tenho uma oferta nessa BMW no valor de 48 mil reais, 48 mil, eu tenho uma oferta 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48 mil reais na 328 e lote 153. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Quarenta e oito mil reais, uma, 48 mil, eu tenho agora 49, 49 mil pela BMW, eu tenho 49 e vou vender, 49 mil 50, 50 mil, 50 mil reais, uma, 50 mil, duas, 51, 51 mil, 51 mil, 52 mil reais, uma, 52 mil, 52 mil, 52 mil, 52 mil reais, uma, 52 mil, duas, 52 mil reais, vendido. Vamos para o lote número 162, nós temos o Citroën C4, era 2016, mandei o 2017, tem oferta no valor de 28 mil e 300, 28 mil e 300, 28 mil e 800, 28 mil e 800 e quanto mais eu tenho 28 mil e 800, 28 mil e 800, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 30 mil e 300, 30 mil e 800, 30 mil e 800 e quanto mais eu tenho 30 mil e 800, 30 mil e 800, uma, 30 mil e 800, senhores, eu tenho, vou vender, eu tenho 31 mil e 300, 31 mil e 300 e quanto mais eu tenho 31 mil e 300, 31 mil e 300, senhores, a Citroën C4, era 2016, me deu 2017, tem agora 31 mil e 800, 31 mil e 800, senhores, eu tenho, vou vender 31 mil e 800, uma, 32 mil e 300, 32 mil e 300 e quanto mais eu tenho 32 mil e 300, 32 mil e 300, uma, 32 mil e 300, duas, 32 mil e 300, senhores, alguém mais, 32 mil e 800, 32 mil e 800, uma, 32 mil e 800, duas, 32 mil e 800, senhores, alguém mais, 32 mil e 800, é sua oferta. Fechamos em aberto, passamos ao lote 193, Ford, Fiesta, Cedaflex, 13 e 14, eu tenho 10 e 600 como inicial nesse Fiesta e estou liberado para a venda, 10 e 600, no lote 193, eu tenho 10 e 600 e já posso vender, alguém mais, 10 e 600 pelo Fiesta, uma, 11 mil e 100, 11 mil e 100 no Fiesta, Cedaflex, uma, 11 mil e 100 pelo lote 193, duas, 11 mil, e 100 e 100, vendido, deixamos em aberto, passamos ao lote 207, Citroën C4, Picasso, 8, 9, por 6 e 700, eu inicio no Citroën, 6 e 700, 6 e 700, alguma oferta superior a 6 mil e 700 pelo Citroën C4, lote 207, 6 mil e 700, eu tenho como lance e preciso de pouca coisa a mais para poder vender, alguém mais? 6 mil e 700, condicional. Vamos para o lote número 220, nós temos um Ford KSL 1.5 CD, para 2017, modelo 2018, tem oferta no valor de 21 mil e 500, 21 mil e 500, e quanto mais, senhores, eu tenho 21 mil e 500, 21 mil e 500, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda, 21 mil e 500, eu tenho agora 22 mil, 22 mil, senhores, eu tenho e vou vender, 22 mil, uma, 22 mil, senhores, eu tenho e vou vender a Ford KSL 1.5, sedã, era 2017, modelo 2018, 22 mil, duas, 22 mil, senhores, alguém mais? 22 mil, vendido. Vamos para o lote 1229, nós temos uma Mitsubishi R200 Triton Outdoor, era 2017, modelo 2018, tem oferta no valor de 62 mil, o incremento mínimo é de mil reais por esse lote, 62 mil e quanto mais eu tenho 62, 62 mil, senhores, eu tenho, é R200 Triton, R2017, modelo 2018, 62 mil, senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, 62 mil condicional, alguém mais? Pode ser. Próximo lote número 9, Hyundai 1X35, 2.0, 11, 12 por 34 mil reais, 34, eu inicio o INX35, lote 9, eu tenho 34, 34 mil pelo Hyundai, oferta de 34 e 500, 35 e 500, 35 e 500, 35 mil e 500, oferta no lote 9 de 36, 36 e 500, 36 e 500, eu tenho pelo Hyundai e já posso vender. 37 e 500, 37 e 500, o lance é para 38, 38 mil, alguém mais? 38 e 500 online, 39, pode ser 500, 39 e 500, 39 e 500, 39 mil e 500 pelo lote número 9, uma, 39 mil, 40 online, 40 mil reais, oferta online pelo X35, 40 mil, 41, 41 mil, 41 e 500, 41 oferta online pelo X35 é de 41 e 500, 41 e 500, alguém mais? 41 mil e 500, uma, 41 e 500, duas, 42, online, pode ser 500, 42 está no online, 42 mil reais, uma, 500, 42 e 500, 42 mil, 43, 43 mil, alguém mais? 43 mil reais, 43 mil reais, uma, 43 mil reais, uma, 43 mil reais, duas, 43 mil, vendido. Passamos agora ao lote 13, Toyota Corolla, GLE Flex, 11 e 12, por 30 mil e 700, eu inicio o Corolla, 30 e 700 Corolla, GLE Flex, ano 2011, modelo 2013, modelo 2012, desculpe, eu tenho 31 e 700, 31 e 700 pelo lote número 13, Toyota Corolla, eu tenho 31 e 700. Alguém mais? Alguém mais? 32 e 200, online, pode ser 700, senhor? Pode ser 32 e 700, 32 e 700, 32 e 700, 32 e 700 no Corolla, lote 13, uma, 33 e 200 online, 33 e 200 entrou online, pode ser 700? 33 e 700, 33 e 700, 33 e 700 pelo Corolla, 34 e 200, 34 e 200 é online, 34 mil e 200, 700 também tem, 34 e 700 lance online, uma, 35 e 200, 35 mil e 200, uma, 35 e 200, lote 13 e 2, 35 mil e 200. Vamos para o lote número 38, nós temos um Volkswagen Saveiro Cross, era 2014, modelo 2015, tem oferta no valor de 41 mil e 500, 41 mil e 500 e quanto mais eu tenho 41 mil e 500, 41 mil e 500 tem agora 42, 42 mil e quanto mais eu tenho 42 mil, 42 mil e 500, 42 mil e 500 e quanto mais eu tenho 42 mil e 500, 42 mil e 500, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda 42 mil e 500, 43 mil e 500, 43 mil e quanto mais eu tenho 43 mil, 43 mil e 500, 43 mil e 500 e quanto mais eu tenho 43 mil e 500, 43 mil e 500, uma, 43 mil e 500, duas, 43 mil e 500, senhores, Alguém mais? 43.500. Vendido. 56.500. 56.500. 56.500. É Ford Fusion 2015, modelo 2016, por 57. 57.000. 57.000 reais. Lote extra 2, eu tenho 57.500. 57.500. 57.500. 57.500. 58.000. 58.000 reais pelo Fusion. Lote extra 2, eu tenho 58.500. 58.500. Alguém mais? 59.000 reais pelo Ford Fusion. Eu tenho 59.500. 59.500. 59.500. 60.000. 60.000 reais pelo lote extra 2, eu tenho 60.500. 60.500. 60.500. 60.500 pelo Ford Fusion. Alguém mais? 61.000. 61.000 reais pelo Ford Fusion. 61.500. 61.500. 61.500 do Ford Fusion. 62.000. 62.000. Alguém mais? 62.500. 62.500 pelo Ford Fusion lote extra 2. Alguma oferta superior a 62.500 pelo Fusion? 62.500. Vou pegar um lance condicional. Para o lote extra 32.000. Nós temos um Ford Focus. Era 2016, modelo 2017. Tem oferta no valor de 36.000. 36.000. E quanto mais, se hoje eu tenho 36.000. 36.000. 36.000. 36.000, senhores, eu tenho. Estou autorizando a venda. 36.000. Uma. 36.000, senhores, eu tenho. Vou vender. Tenho agora 36.500. 36.500. E quanto mais, eu tenho 36.500. 37.000. 37.000. 37.000. Uma. 37.000, senhores, eu tenho. Vou vender. Duas. 37.000, senhores. Alguém mais? 37.000. Vendido. 38.000. 38.000.